Um vídeo informativo pra você da Tuxon É um vídeo especialmente aí pra galera do TikTok Olha aqui Esse aqui é o atuador de marcha lenta, tá bom? Da Tuxon Flex, da Tuxon Gasolina é a mesma Você vai vir aqui, ó Vai desconectar os dois parafusos daqui Tirou Esse carro tá ficando acelerado direto Olha só o que tá acontecendo com ele Tira aqui, ó, o parafusinho Eu já soltei, né? Claro, já soltei aqui, ó O parafuso aqui Eu vou mostrar pra você por que ele fica acelerado, tá bom? Bem rapidinho Vídeozinho prático Porque a Tuxon já tem fama de consumo, né? Mas quando essa peça aqui tá com problema Que tá travado Aí o consumo é mais elevado ainda, ó Desconecta aqui Lembrando que isso aqui tem um ajuste Se você marca, ó Tirou aqui Caiu um negocinho ali, calma Olha aqui, ó Duro pra caramba, ó Ó, ó Duro Vai pegar o caro 80 O descarbonizante, o gasolina, qualquer coisa Aí, ó Pra vocês verem como que isso aqui fica carbonizado E a sujeira Ó Dá uma olhada Nossa Tá vendo, hein? Beleza? Mais uma dica de Tuxon aí, ó Tá molinho Vem aqui o seu que é dono do carro Roda aqui Vê como tá maciozinho Ah, agora sim Hã? É show de bola, hein? Dica do KM2 para o Brasil Tik Tok Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau